João Santana João Santana João Santana João Santana João Santana em cima desses 19.800 19.800 vai pra 20.800 ainda vai ser um jogão as concorrentes não tem como bater esse preço e aí eu imagino e eu tenho empatia é porque eu tenho essa cara cínica mas eu vou até tirar meu óculos eu compartilho do sentimento de angústia por favor não repare essa minha cara cínica mas é que eu tô rindo de nervoso eu compartilho com o sentimento de angústia de todos que compraram FZ15 a 20 mil reais e FZ25 a 22, 23 mil reais agora em dezembro em novembro porque eu avisei eu avisei aqui eu disse eu disse eu disse não comprem eu disse quem já comprou Twister beleza fica de boa aí o coração acalma o coração mas eu disse não compre espera espera o primeiro trimestre espera até o primeiro semestre porque vai ter briga vai ter briga boa eu fiz um vídeo galera eu fiz um vídeo briga das 300 briga das baixas cilindradas lá então assim eu imagino como essas pessoas estão agora abrindo o lá e gritando ou tentando se matar igual o Didi eu imagino não sei se você tá nessa vibe viu João de Santana não sei mas eu eu tenho empatia por vocês porque gente a Honda ela causou o caos positivo né quer dizer pra quem já comprou motos a 22, 23 agora em dezembro ou quem comprou a FZ15 a 20 não é caos é o caos e vai tentar se matar igual o Didi porque galera quebrou as pernas da galera que comprou que teve a síndrome do fufu formigante que não quis esperar tá aí não João mesmo que a Honda ela diga assim tá vamos aumentar mil reais essa moto ela vai bater 24, 25 mil 2 mil reais acima da FZ25 tá valendo é melhor cara 24 cavalos e meio faz diferença cada cavalinho cada cavalinho numa moto dessa de baixa cilindrada faz a diferença porque a relação peso potência faz gera uma diferença porque essas motos são leves então cada cavalinho desse faz uma diferença pra uma moto de baixa cilindrada que em tese é leve em tese porque as da Royal por exemplo são pesadas então faz a diferença uma moto que tem 21 cavalos gente eu não tô desqualificando a FZ eu não mudei de lado assim tipo pô agora se eu der a FZ é não mas eu sou analista eu tô aqui analisando a minha visão é fria não é eu não tenho paixão por asa de frango picolé de chuchu entendeu e nem por nenhuma moto em específico então eu tô fazendo análise fria aqui mas a FZ25 com todas as qualidades que tem não vale esse preço é melhor pegar uma CB300F ah mas trinca quem diz que trinca ninguém sabe nada não vai trincar tá não vai trincar e a moto vai vender feito água então pra quem já comprou a FZ25 acende um incenso canta cumbayá fecha os olhos vai olhar pras estrelas faz uma oração pro seu deus ou pra o que quer que seja relaxa vai rodar com tua moto não assista os canais porque você vai sofrer vai sofrer acende um incenso e vai ficar cumbayá faz um mantra faz um homem a vibração no dente vai fazer chamar é o som do universo entendeu e deixa vai curtindo não se estressa mais não porque a zerda foi feita e essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do youtube pessoal muito obrigado o nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui e se você gosta do conteúdo quiser se tornar um membro ou apoiador mas principalmente um apoiador vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda e se você quiser se tornar um membro toca aqui nesse botão embaixo seja membro muito obrigado e se inscreva no canal